Música Para nós no universo Só existe paz e amores Nós só cantamos um verso Que fala em flores, flores, flores Há quem fale de guerra Morte, miséria, terrores Quando nos falam de terra Cantamos flores, flores, flores Flores, flores Quem não funciona essa festa Saia daqui de horrores Nos divertimos a festa Que tomem flores, flores, flores Flores para os vivos Amor 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 Obrigado.